Hoje eu vou fazer esse sabonete maravilhoso, sabonete íntimo de hortelã e hibisco. Eu vou precisar de 250 ml de óleo de canola, pode ser de milho, pode ser de girassol. Óleo de canola, junto com esse óleo, eu também vou colocar 100 ml de álcool, pode ser 70 ou o que você tiver em casa, menos o etanol. Vou acrescentar, aí também com o óleo e o álcool, 3 colheres de sopa de açúcar. Uma, duas e três. Aí eu vou dar uma mexida, mexer para misturar e deixar a parte. Agora vou colocar aí no meu balde 100 ml de chá de hortelã com hibisco. Tem que estar frio. Estou sacudindo para ver se fica mais frio, porque ele estava ainda um pouquinho morno. Aí vou mexendo assim e vai esfriando. Agora vou acrescentar, junto desse chá, 3 colheres de sopa de soda cáustica. Minha soda é 99 ml, são 3 colheres de sopa. Já está aí separado. Vou acrescentar aí no balde e deixar soltar os vapores. Eu estou de máscara, só não estou com a luva. Agora que já saíram os vapores, eu vou acrescentar aí o óleo, o álcool e o açúcar. Já estão diluídos nessa jarra. Vou colocar aos poucos e ir mexendo. Mexendo suavemente para que não espirre, porque eu estou sem a luva, que é errado. Eu não deveria estar sem luva, mas é que a minha luva rasgou. Eu estou sem luva, preciso comprar outra. Aí foi o açúcar que não diluiu o todo e agora vai diluir no calor da soda. Não tem problema, vai ser todo diluído. Aí eu vou mexer a todo vapor. Volume 4. Com todo o cuidado, como o balde é fundo, o risco é menor. Mas assim mesmo, não aconselho ninguém fazer isso. Mexendo bastante até ficar no ponto. Já está ficando, já, né? Fazendo aquele ponto de vela. Você pega na colher e ele não cai. Aí é ponto de vela. Mas ainda vou ficar mexendo muito para ficar até parecendo um doce. Vamos misturando bastante com agilidade. Já está ficando bem concentrado. Está parecendo uma goiabada. Dá para observar, né? Está bem concentrado. Ficando grosso. Mas ainda vou misturar mais. Veja como está ficando maravilhoso. Você também pode fazer. É um sabonete maravilhoso. Sabonete íntimo. O hortelã é refrescante e o hibisco é bom para as partes íntimas. Mas bem. Agora que já está, assim, tipo um creme, um doce, agora eu vou colocar o chá de hortelã com hibisco. 500 ml de chá. É 500 ml de chá. Que está bem quente, né? O fogo. Agora eu vou voando e colocando. Só não pode cair aos bagaços. Para que o sabonete não fique com resíduo. Agora a gente mistura novamente, né? A água fervendo, né? O chá estava fervendo muito quente para dissolver essa massa que foi criada com a soda cáustica e o óleo. E a glicemia, ou a glicerina, que é o açúcar. Você poderia colocar também uma glicerina caseira, a glicerina que você compra nas casas de essência, mas como eu não tenho, eu coloquei açúcar. Não é errado, não é certo. Porque a glicerina é o açúcar. Agora eu estou colocando um litro de água fria. Colocando devagarinho e mexendo. Vamos colocando e mexendo. Um litro. É um sabonete líquido bem simples e muito eficaz. Muito bom. Veja que maravilha que já está ficando. Colocamos o primeiro litro. Agora eu vou colocar mais um litro. Água fria, água temperatura ambiente. Mexendo para misturar bem. Continua mexendo. Já está maravilhoso. Eu espero que você goste. Você que está assistindo, possa seguir o vídeo, o modo de fazer e faça também. É muito bom esse sabonete. Agora eu vou colocar mais dois litros. Mais dois litros de água, temperatura ambiente. Pode ser água da torneira, não tem problema. Colocando e misturando. Já está maravilhoso. Está parecendo um mel. Sabonete líquido. É uma receita que é para... De sete a oito litros. Mas eu não vou colocar isso tudo. Porque eu não quero um sabonete ralo. Eu quero um sabonete bem concentrado. Aí é porque ainda está quente. Então, como está quente ainda, ele não está o suficientemente concentrado. Só quando esfriar. Veja que maravilha. Misturando, o segredo desses produtos é misturar bem. Agregar os produtos. É o verde da folha de ortenã e o vermelhinho do hibisco. Agora que já está pronto, nós vamos esperar 24 horas e voltar. Agora, amanhã, que já foi hoje. Veja. Só para não ficar um vídeo muito longo. Eu simplesmente engarrafei. Deram cinco litros. Aqui neste grande. Cinco litros. O grande eu deixei assim, nesse volume. Ele puro. Sem essência. Só com a essência do hortelã. E sem corante nenhum. Ele está natura. Esses três também, a mesma coisa. Agora, esse daí, eu coloquei uma essência de hortelã e um corante verde. Para que ele fique mais bonito. Eu espero que você goste. Se você gostar, dê o seu like, se inscreva no canal e até o próximo. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.